Um dos principais benefícios de peças plásticas é o baixo peso. Mas e se fosse possível reduzir ainda mais o peso de uma peça plástica e adicionalmente melhorar performance mecânica, qualidade superficial, tempos de ciclo e principalmente custos? Pois é exatamente isso que eu vou te apresentar no vídeo de hoje com um processo especial de peças expandidas ou espumadas chamado Mucel. Olá, Ricardo Cusiola com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. No vídeo de hoje eu vou te trazer um processo especial de injeção de peças expandidas ou espumadas, um processo chamado Mucel. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai bater um papo bem interessante. Te lembrando que o processo Mucel foi desenvolvido, patenteado e é de propriedade da Trexel nos Estados Unidos e representado com exclusividade aqui no Brasil pela Plastic Solutions. Então assiste o vídeo todinho que você vai conhecer muito bem esse processo e se você se interessar pelos equipamentos, se interessar pelo processo e achar que ele cabe para os seus produtos, soluciona os seus problemas, entre em contato com o pessoal, os contatos estão aparecendo aqui embaixo e está na descrição do vídeo também. Pede aí uma visita técnica, uma visita comercial para demonstrar esse processo para você que você vai receber o atendimento de primeira qualidade. E esse vídeo então é patrocinado pela Plastic Solutions e pela Trexel trazendo esse conteúdo muito interessante para você. Fechado? Muito bem, mais alguns recados aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo e ainda não é inscrito ou não é inscrita, já clica no botãozinho que está aqui embaixo e ativa o sininho para ser notificado e notificada sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já deixa a sua curtida e o seu comentário para esse vídeo ganhar mais relevância e ser entregue para mais pessoas que se interessem pelo tema de plásticos. E já faz a sua parte. Compartilhe o link desse vídeo com todo mundo que possa se interessar pelo tema de plásticos, dos seus grupos de discussão técnica, redes sociais, enfim, para a gente atingir um número cada vez maior de pessoas. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. E finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no meu canal, quer patrocinar um vídeo, quer patrocinar o canal e ver os seus produtos anunciados aqui como fez a Plastic Solutions, entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente vai bolar um plano de divulgação bem interessante para você. Fechado? Muito bem, vamos entrar no nosso conteúdo aqui. Como sempre, tem um PDF que você vai poder baixar. O link está na descrição desse vídeo e a apresentação na tela. Agora, para você, vamos falar a respeito do processo Mucel, que é um processo especial de injeção que gera peças expandidas ou mais comumente chamadas de peças espumadas. A gente vai fazer uma espuma com o material como se ele fosse um chocolate aerado com todas aquelas bolinhas de ar ali no interior do material e eu vou te mostrar como a gente faz isso e os benefícios desse processo. É legal? Muito bem. Lembrando que é um conteúdo patrocinado e trazido até você pela Plastic Solutions, pela Trexel, então se você gostar do processo e achar que ele cabe para os seus produtos, os contatos estão aqui, estão na descrição desse vídeo. Entre em contato com o pessoal lá que você vai ser muito bem atendido. Muito bem. O que são peças espumadas? Peças espumadas, como eu falei para você, ou peças expandidas, são peças feitas com o material em que a gente gera de alguma forma, que eu vou mostrar para você daqui a pouco como é, algumas micro bolhas dentro desse material de forma que ele pareça com um chocolate aerado. Vai parecer muito com aquelas esponjas que a gente usa para lavar louça, aquele espaguete de piscina, que na verdade são exatamente isso, materiais plásticos expandidos com uma tecnologia um pouquinho diferente do que a gente vai falar hoje, mas é basicamente o mesmo conceito. E a gente pode fazer essa expansão dos materiais, essa espumação dos materiais, de duas formas. A gente pode ter o que a gente chama de células abertas, o maior exemplo disso daí é exatamente o espaguete de piscina, ou então aquela esponjinha que a gente tem para lavar louça. Esse tipo de célula, normalmente a gente consegue macroscopicamente, visualmente, perceber que é um material expandido. E normalmente ele está associado com propriedades um pouco mais restritas, propriedades mais baixas, não necessariamente alta performance mecânica. A principal preocupação aqui é exatamente a baixa densidade, o baixo peso, e normalmente utilizado então em peças de uso geral, aquelas peças em que a gente não tem requisitos técnicos muito elevados. Lógico que existem alguns requisitos, mas eles não são tão técnicos, tão elevados assim. Por outro lado, existe a possibilidade de a gente fazer as células chamadas de células fechadas, como é exatamente a estrutura que eu estou mostrando nessa imagem aqui para você. Onde essas células estão contidas no interior do material, e a gente tem na parte externa da peça o que a gente chama de pele integral. Por fora o material é praticamente sólido, mas a espumação está lá dentro, na espessura da peça, contribuindo com o baixo peso, mas também aliando uma alta performance mecânica. Se a gente pudesse olhar o interior da peça, a gente veria algo como isso daqui. Micro bolhas, micro porosidade no material, no sentido de micro bolhas de gás que foram formadas intencionalmente, para levar essa alta performance, trazendo soluções técnicas para essa peça. Não só de baixo peso, mas também contribuindo com alguma propriedade mecânica, aumentando a rigidez da peça, ou melhorando algum aspecto de processamento. Tá certo? Então existem essas duas variações de peças espumadas. E o que a gente vai falar ao longo desse vídeo é que está mais focado nesse segundo caso aqui, com as células fechadas. Agora, por que a gente usa então peças espumadas? Por que a gente pode ter o interesse de fazer uma peça com material expandido? Algumas vantagens de se fazer isso. E a primeira é a mais óbvia, a mais notável, o baixo peso. A gente vai reduzir o peso da peça, porque na espessura, ao invés de ter totalmente preenchido de material, material sólido, a gente vai ter aquelas micro bolhas de gás que vão ocupar o lugar que poderia ser ocupado por material. E isso faz com que a gente tenha então um menor peso, uma menor densidade da peça. Isso, óbvio, reduz o consumo de material. Lembra, o material plástico é vendido por preço por quilo. Então, quando a gente preenche um volume com uma menor quantidade de material, a gente está economizando material, economizando dinheiro também. Está usando menos recursos como combustível, porque essas peças, quando forem utilizadas, por exemplo, num carro, no transporte, elas vão necessitar de menos esforço para serem transportadas, vão gerar um menor consumo de combustível e isso também contribui para um benefício secundário ali no uso da peça. E também, maior conforto, né? Essas peças, elas vão ser mais leves, vão gerar menos ruído e vão trazer alguns benefícios funcionais para a peça também, tá? Além disso, a gente, no processo, pode perceber uma menor pressão de injeção, porque aquele gás que está dissolvido no material, ele reduz a viscosidade do material, faz com que ele preencha a cavidade de forma mais fácil, sem necessariamente prejudicar a peso molecular e propriedades mecânicas desse material. Então, a gente vai ver alguns exemplos onde o material se beneficia desse processo por permitir preencher comprimentos de fluxo mais longos, tá? Então, também vamos ver aí pressões de injeção mais baixas, facilidade de preenchimento de cavidades. Por consequência, com pressões de injeção mais baixas, a gente pode utilizar máquinas menores, com menor força de fechamento e isso também contribui para a gente ter maior produtividade e mais economia. Máquinas menores consomem menos energia e também custam menos na sua hora máquina, tá? Esses materiais que vão ser espumados, né, que vão ser expandidos, eles tendem a apresentar uma maior estabilidade dimensional porque a gente gera uma pressão de dentro para fora no material, gera uma estrutura, uma microestrutura celular nesse material que tende a manter melhor as dimensões desse material. Então, é outro benefício bem interessante de peças espumadas. Obviamente, redução do tempo de ciclo, porque a gente consegue reduzir aí tempos de resfriamento e a fase de recalque. Uma vez que o recalque vai vir de dentro para fora, com a pressão do gás se expandindo, a gente não precisa segurar na fase de recalque durante tanto tempo e isso contribui para a redução de ciclo. O mesmo acontece no resfriamento. A gente tem menos material para resfriar ali, então a gente consegue resfriar essa peça mais rápido, tá? Uma maior flexibilidade de design porque a gente agora pode utilizar em algumas seções da peça espessuras um pouquinho maiores, trabalhar um pouquinho mais a geometria da nossa peça mais condizente com a funcionalidade e com a estética que a gente quer porque a gente consegue agora dar qualidade para essas seções mais espessas trabalhando exatamente com essa pressão de dentro para fora que o gás gerado vai proporcionar. E, finalmente, olhando tudo isso daqui, um grande benefício de peças espumadas, quando cabível para a sua peça, quando cabível para a sua aplicação, é uma peça de menor custo final. Então, tem um monte de benefícios de processo, de propriedade, de aparência, de, enfim, peso, mas, no fim das contas, uma coisa bem interessante que conta muito para a gente usar peças espumadas é o menor custo de fabricação dessas peças, o menor custo unitário por peça que a gente fabrica. Legal? Muito bem. Então, isso é o exemplo. Agora, como a gente faz a expansão dessas peças? Esse que é o segredo. Legal, gostei, achei interessante peças espumadas. Como é que eu faço a minha peça ser espumada? Uma primeira forma é a utilização de agentes expansores, o que a gente chama de expansão química. É como se a gente colocasse um aditivo no material, ele vai se decompor durante o processo de fusão do material lá dentro da máquina, gerar um gás e esse gás vai expandir o material. Eu não vou entrar em muitos detalhes disso aqui, porque eu tenho já um vídeo aqui no canal, você pode acessar esse vídeo com esse QR Code, é o meu vídeo número 100, ou através do cardzinho que está colocado aqui em cima, você pode ir assistir esse vídeo sobre agentes expansores, que é muito interessante. E, aliás, a Trexel, a Plastic Solutions, também trabalham com agentes expansores químicos, tá certo? Então é uma alternativa que, basicamente, incorporação de um aditivo na forma de um granulado, como se fosse um master batch, para fazer a expansão do material. Mas isso já foi tratado nesse primeiro vídeo aqui. O que a gente vai falar hoje é um processo de expansão física, utilizando um gás inerte, diluindo esse gás inerte no polímero fundido, como se fosse um fluido supercrítico, e esse é o nome que se utiliza mesmo, é um fluido que está dissolvido no material plástico, e que, quando a gente realiza o processo, de uma certa forma, que eu vou contar para você, ele se expande, gerando aquela microestrutura celular no material plástico. Então, esse processo físico, utilizando um gás inerte, é um processo que tem o nome comercial de Mucel, desenvolvido exatamente para proporcionar esse tipo de comportamento no material, a expansão e a estrutura microcelular. Beleza? Vamos falar, então, sobre esse processo de expansão física. Como é que ele funciona? Bom, daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que a gente faz para incorporar o gás no polímero. Mas, imagina que a gente tem, então, um material dosado no processo de injeção, aqui na ponta da rosca, já com esse gás diluído nele. A gente tem ali, então, uma mistura de material fundido e gás inerte diluído no material. A gente, olhando para esse material, não percebe que esse gás está lá. É como se fosse um refrigerante dentro de uma garrafa fechada. Esse material, então, vai ser injetado na cavidade do molde, mas a gente não vai injetar 100%. A gente vai deixar um pequeno espaço nessa cavidade e esse espaço pode aparecer de várias formas. A gente pode simplesmente não injetar completamente, ou pode dar uma leve abertura no molde, pode ter uma movimentação da cavidade. Enfim, nós vamos ter um espaço sobrando dentro desse molde, dentro dessa cavidade. E isso gera uma redução de pressão. É como se a gente abrisse a garrafa de refrigerante. O que acontece quando a gente abre a garrafa de refrigerante? Aquelas bolhas são formadas e se expandem, são liberadas. E é exatamente o que vai acontecer com o material. Com essa redução de pressão, a gente vai ter as bolhas do gás se formando e expandindo o material. À medida que ele vai se solidificando, resfriando, a gente forma, então, uma estrutura microcelular nesse material injetado. E isso vai terminar, completar o preenchimento da cavidade e formar a microestrutura que a gente tem. Tá certo? Eu quero mostrar pra você agora um breve vídeo de como esse processo funciona, de como é que a gente dilui o gás, nitrogênio, no caso, o gás inerte, no material fundido. Dá uma olhada aí. A gente tem, então, aqui a máquina injetora e você percebe uma unidade de controle, que eu já vou falar mais sobre ela, e o gás, nesse caso aqui, um gás engarrafado, que vai ser enviado pra unidade de injeção nesse ponto, que eu já vou falar mais pra você também, que é um ponto de inserção desse gás. Nota que tem um anel de bloqueio no meio da rosca ali, a gente já vai falar sobre isso também, e esse gás vai ser inserido, então, no material já fundido pra ser homogenizado, disperso no material, na massa plástica fundida. Percebe que tem uma válvula no bico que vai manter a pressão lá, e na hora da injeção, essa válvula se abre, a rosca avança, e injeta o material na cavidade. Como a gente já viu, injetando o material não completamente, vai haver uma redução de pressão, e esse gás vai ter a tendência de separar do material, se expandir, formando a microestrutura celular, esse material espumado expandindo. De novo, os benefícios que a gente vai ver com isso, o gás vai gerar uma pressão interna que reduz, por exemplo, empenamento, essa pressão interna é como se fosse um recalque adicional no material, reduzindo também, por exemplo, marcas de rechupe, e em fins de fluxo, onde a gente pode ter uma má formação da peça, ou até a presença de vazios, a gente também tem uma melhoria de qualidade do material. Sem contar, e sem mencionar, o óbvio benefício da redução de peso que a gente obtém com o processo Mucel. Bom, para fazer isso, a gente precisa de um equipamento, como você viu ali no vídeo, e o equipamento está resumido, separado do resto da máquina, aqui. Então, o que a gente tem? a gente tem uma fonte de gás nitrogênio, que pode ser o gás engarrafado, como a gente está vendo aqui, ou você pode usar geradores de nitrogênio. Esse gás vai passar por um controlador, é um equipamento que vai fazer o controle de vazão, o controle de pressão, vai dosar exatamente, você vai controlar todas as características, os parâmetros de quanto gás você vai utilizar nesse equipamento aqui, e você também precisa de uma unidade de injeção preparada para receber esse gás. Então, eu vou mostrar para você daqui a pouco que existem duas alternativas para a unidade de injeção, mas o importante é, você precisa ter uma tomada onde você vai ter a injeção desse gás na sua unidade de injeção e aqui dentro precisam ter algumas modificações para receber esse gás e permitir que ele seja diluído de forma uniforme no material plástico fundido. Como é que são essas duas alternativas? Originalmente, o processo Mucel, ele precisa de um canhão e rosca específicos para esse processo, ou seja, você tira o canhão e rosca original da máquina e coloca um canhão e rosca construído especificamente para o processo Mucel. O canhão que tem todo já ponto de injeção do gás, um comprimento um pouquinho maior porque a gente tem ali uma seção adicional na rosca onde vai fazer a mistura do gás. A rosca especial é uma rosca com dois anéis de bloqueio, não sei se você está vendo aqui, mas ela tem dois anéis de bloqueio exatamente para manter o gás só naquela região onde a gente quer que ele permaneça, então evitar que o gás volte e seja expulso pelo funil da máquina e também evitar o vazamento do material, fazer a função de um anel de bloqueio tradicional. Então normalmente o processo Mucel precisa desse tipo de intervenção na sua máquina. Uma das coisas que você quando adquire esse processo adquire, compra fisicamente, é exatamente além do controlador do gás, uma unidade de injeção especial. Mas isso daqui requer então um canhão de rosca específico para o Mucel, limita um pouco a capacidade de plastificação, a quantidade de material que você gera no processo em 30%, 40%, então a capacidade da sua máquina é reduzida e necessita de um segundo anel de bloqueio que é um item de desgaste e gera manutenção ali. E obviamente, como a gente tem um outro anel de bloqueio, a gente com materiais reforçados com fibra de vidro pode ter uma diminuição de comprimento de fibra e pode ter uma diminuição de propriedades como por exemplo resistência à tração ou rigidez desse material. Agora, percebendo isso, a fabricante do Mucel, a Trexel, ela fez o que? Bom, para melhorar essa característica operacional e inclusive otimizar os custos de equipamento, ao invés da gente trocar toda a unidade de injeção de uma máquina, que tal se a gente só fizesse uma adaptação um pouco menor? E é exatamente isso que já está disponível atualmente. Ou seja, você troca somente o canhão da máquina por um canhão um pouquinho mais comprido para utilizar a mesma rosca original com uma ponteira específica de mistura do gás. Então, basicamente, o que você faz é trocar o canhão da máquina, usar a mesma rosca que você utilizava com uma ponteira de mistura aonde vai ter ali a tomada de injeção de gás para fazer essa mistura. Aqui, então, você usa a rosca padrão, um cilindro um pouquinho mais comprido, estendido para poder fazer a acomodação dessa rosca. A capacidade de injeção, então, vai ser mantida, você já não perde mais capacidade de injeção. Você só tem um anel de bloqueio, o mesmo que você utiliza na rosca padrão, e isso é um benefício de manutenção, de custos e de manutenção de propriedades nos materiais reforçados com fibras de vidro. Então, atualmente, a gente já tem disponível essa alternativa para implementar o processo Mucel, uma alternativa que é mais barata, uma alternativa que interfere menos no funcionamento da sua máquina e que permite um melhor controle e uma maior sustentabilidade na vida do seu equipamento. Então, hoje, você tem uma menor intervenção na máquina para poder implementar esse processo. Beleza? Bom, onde, então, o processo Mucel pode ser utilizado? Você já viu aí que tem uma série de benefícios, é um processo muito interessante para gerar essas peças espumadas. Mas, onde que a gente vai ver benefício desse processo? Na indústria automotiva, muito utilizada em peças que vão ali no compartimento do motor, que precisam de boa planicidade, um bom acabamento superficial, mas são peças que têm normalmente grandes áreas planas ou grandes seções de difícil preenchimento. Nesses casos, além do benefício de baixo peso, a gente pode se beneficiar da maior planicidade dessas peças, do melhor acabamento superficial e, portanto, esse processo é muito utilizado na área automotiva. Depois, também na área industrial, para componentes de máquinas, equipamentos, primeiro para redução de peso também, mas para preenchimento de peças de difícil fluxo, daquelas peças grandes que precisam de mais planicidade e maior rigidez. Depois, na área de consumo, uma aplicação muito típica para peças espumadas são os componentes para calçados, porque a gente vai conseguir aliar um baixo peso para manter performance, conforto e ainda trabalhar na questão de absorção de impactos e vibração, que é muito interessante para esse tipo de componente. Também, para peças e componentes de equipamentos eletroeletrônicos, como aqueles equipamentos que a gente tem na nossa casa, computador, impressora, se beneficiam do menor peso, menor consumo de material e maior rigidez das peças. E, finalmente, uma área onde é muito interessante o uso de peças espumadas é na área de embalagens, onde a gente tem, mesmo com peças de parede fina, as chamadas injeções de parede fina, em potes, embalagens para alimentos, nessas aplicações o processo Mucel traz grandes benefícios, principalmente de maior facilidade de preenchimento das cavidades e manutenção didimensional. Então, muito utilizado também para a fabricação de embalagens. E eu fico muito curioso para saber o que você achou desse conteúdo, o que ele agregou para você, que problemas ele ajudou a resolver, que projetos ele ajudou a desenrolar e eu espero que você tenha tido aí um estalo e analisado se esse processo não é interessante para a sua situação, para o seu produto e lembrando, se esse for o caso, entre em contato com o pessoal da Plastic Solutions, os contatos estão ali na descrição do vídeo para você solicitar uma visita técnica comercial para receber mais informações sobre o processo Mucel. Deixa também um comentário aqui contando a sua história e manda uma mensagem, conhece os meus cursos online que estão aparecendo aí e faz como esse pessoal que está aqui do lado. Se você quiser ter mais acesso a conteúdo educacional, se torne membro aqui do canal, tem um botãozinho aqui embaixo, clica lá que você vai conhecer todas as condições para receber ainda mais conhecimento na área de plásticos. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!